Olá, bom dia. A 3 de julho de 2021, sábado, ao fim da manhã, o tempo refrescou. Ontem, ao fim da tarde até, choveu um pouco e o tempo está megalado, mais fresco. E o barulho da estrada nacional, as motas a arrancar, devia ser proibido. Isso é que devia ser proibido, porem máscaras nas motas, por causa do barulho. Eu costumo dizer barulho, já passo eu, falo alto. Por isso, sejam felizes ao fim da manhã deste sábado, primeiro sábado de julho, 3 de julho, uma data histórica em muitas localidades, com muitas enfermeiras. Amém, amém e amém. E portem-se bem na paz do Senhor. Sejam felizes.